No tag de volta aí, gurizada, um vídeo bem rápido hoje, agora eu tenho pra dizer pra vocês que surgiu a melhor notícia, a melhor notícia que a gente tava esperando há dias, há meses, que é o que? A renovação dele, Jeromel, isso mesmo, gurizada, a renovação de Jeromel aconteceu hoje, nessa segunda-feira, anunciada aí pelo Grêmio de forma oficialmente, Jeromel aí prestes a completar 37 anos e ele topou aí renovar com o Grêmio até 2023 e obviamente a gente já sabia que tinha uma cláusula que previa uma renovação automática, onde ele deveria participar de 60% dos jogos do clube na temporada e ele jogou, então agora ele recebeu de fato a sua camisa em comemoração aos ao ano, né, de 2023, que vai ser o ano que ele renovou, né, por mais um ano de contrato, Jeromel que na entrevista coletiva falou o seguinte hoje, vou encerrar minha carreira no Grêmio, estou renovando por mais um ano e espero terminar minha carreira aqui, tive a felicidade de chegar aqui e jogar finais, queria provar que tinha essa capacidade, cheguei aqui com 27 ou 28 anos, não era mais menino, não tinha ganho um título até os meus 30 anos, fui convocado para a seleção, joguei uma Copa do Mundo, meu exemplo serve para os mais jovens, quem me proporcionou tudo foi o Grêmio, tive inúmeras ofertas para sair, mesmo na situação que estamos atualmente, foi a melhor decisão que já tomei, cara, o Jeromel é sensacional, tudo isso ele falou na entrevista coletiva hoje e cara, isso para mim é melhor que qualquer reforço, na verdade isso é um reforço para nós, né, ter o Jeromel e agora esperamos que a gente tenha também a renovação de Kahneman, tendo esses dois, o nosso time, cara, é Jeromel e Kahneman e mais nove, porque os dois são fundamentais no time do Grêmio, comenta aí embaixo se vocês gostaram da renovação de Jeromel e gostaram dessa frase, né, desse, tudo que ele falou sobre encerrar sua carreira aqui no Grêmio, até como uma prova de agradecimento, né, a tudo que o Grêmio proporcionou a ele. Cruzada, deixa o likezão, te inscreve no canal e comenta aí embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Valeu, falou, fui!